Existem quatro níveis de amizade. Sim, nós temos os conhecidos, os colegas, os amigos e os íntimos. Sim, os conhecidos são aqueles que nós temos pouco conhecimento e pouco envolvimento. Os colegas são aqueles que compartilhamos algumas coisas com pouco envolvimento, mas algum conhecimento sobre aquela pessoa. Os amigos são aqueles com quem compartilhamos alguns momentos, temos bastante conhecimento sobre eles e bastante envolvimento também. Mas os íntimos, ah, os íntimos são praticamente amigos e irmãos, aqueles que compartilhamos mais, muito mais. Nossa casa, nossos segredos, nossas angústias, nossas alegrias. Sim, existem níveis diferentes de amizade e nós precisamos saber separar, porque muitas vezes aquele conhecido não merece a confiança de um amigo. Ou aquele colega, que é apenas um colega de trabalho, por exemplo, não merece a sua intimidade, porque você tem pouco conhecimento sobre aquela pessoa. Então, verifique o seu nível de amizade, para que você possa estabelecer um nível de confiança que pode depositar nas pessoas. Eu sou Débora Martins, essa é a série Como Construir Bons Relacionamentos. Um forte abraço e até a próxima!